E aí meu irmão Val e o nosso irmão negão Estou de coração que o seu negão não está nesse pedal mas ele vai pedir desculpa o Severo e tudo vai rodando a mal Vai pedir, vai? Vai, mas ele vai Ô negão, aquele negão mora no meu coração, cara E aí, Coquito O Val hoje aqui pedalando, sentido a barragem de Jandaia sentido a barragem de Jandaia, mas o capitão sunga o Coquito que é o filhote do Val Nosso filhote, nosso filhote, cara Coquito é nosso filhote, cara Eu moro no meu coração, cara Um negão mora no meu coração Eu estou triste porque ele não está aqui É negão, cara É nosso irmão A parte aqui está muito bonita, vê se Não está, Val? O Val está aqui No coração do Severo Faça, Coquito Top de linha, esse? Top, top Só está faltando o capitão que não veio E o negão E o negão E o negão Bora, Marcelinho Passa para frente aqui, chega Meu Coquito Meu Coquito Nosso Coquito, cara Marcelinho É o quê? É o quê? Só quer namorar, né? O negão O negão foi namorar hoje O negão foi namorar hoje Nosso Coquito Meu filhote É nosso filhote Coquito O negão foi namorar hoje Não, velho Mas o no O negão foi para ir embora Eu não 快ava O negão foi para ir embora Mas o de sua océana O negão foi para que o topo É nosso endereiro 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 Quem? Quem, Coquito? Ih, é, cara? Ele não passa, não? Vai ser uma fralda. Coisa linda, cara. Hoje a trilha, hoje, está assim, viu? Só sentindo a brisa da natureza. Vendo essas coisas maravilhosas aqui. Com nossos amiguinhos aqui, o irmão Coquito, Marcelito e o meu irmão Val. Só falta o negão, mas logo, logo ele vai estar por aqui. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.